Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Prince of Persia The Lost Crawl. Como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. Já achei um pergaminho, temos aqui um elevador, você fala, pô, mas um elevador na Pérsia, antigamente, antes de Cristo, não existia elevador. Nós encontramos aqui no jogo um projeto de elevador de contrapeso e a possibilidade de um elevador de contrapeso, ela já existe há milênios. Com o advento das polias, por exemplo, eu até já expliquei isso pra vocês. Então temos um elevador para explorar este mapa gigantesco, pra gente não ficar tendo que escalar e saltar tudo. Eita nóis! Temos um sino ali, aaaaaaah! Olha que legal! Eu já tinha visto essas plataformas semi-invisíveis, que a gente pode chamar também de transparentes. Eu já tinha visto essas plataformas, tentei pular em uma e morri. Faltava o sino, então quando você atinge o sino com uma flecha, a vibração do sino faz essas plataformas... Eita nóis! Essas plataformas que são etéreas, elas ficam sólidas e aí você consegue subir nelas, pode interagir com elas. Legal! Mas uma novidade é que no jogo, o jogo também vem trazendo novidades o tempo todo. O tempo todo você encontra novos elementos, novos inimigos. O jogo tá muito bom, vale a pena o jogo? Vale a pena pra caramba, por enquanto. Não só pelo jogo em si, mas por toda a ambientação, a história. A história persa também é muito rica. Vale muito a pena conhecer. O jogo, ele não precisa, eu não lembro se o jogo precisa... Eita nóis! Precisa o ano em que nós estamos. O jogo dá algumas referências. O jogo fala do Império Cushion, por exemplo. A gente pode tentar precisar no tempo onde estamos aqui pelo Império Cushion, por exemplo. Mas o jogo também fala de Dario. Opa, isso é muito bom, hein? Item valioso, um porta-amuletos. Isso é valioso demais, porque eu encontro vários amuletos. E não necessariamente eu tenho espaço pra colocar esses amuletos. Então eu encontrei agora mais um slot aí para amuletos. Então volta e meia, a gente tem a referência de Dario. Dario I, por exemplo. Que a gente conhece. Dario I, chegou ao trono da Pérsia, derrubando o líder anterior. Isso era normal nessa região também. E aí foi com Dario que começam os ataques à Grécia, que depois vai culminar no que a gente vê no filme 300 de Esparta. Aí com o Xerxes, o filho dele. Então tudo aquilo que a gente vê no filme 300 de Esparta, começa com Dario. A gente já ouviu falar de Dario aqui umas três vezes, pelo menos, nesse jogo. A gente já ouviu falar de Dario. Parece até que falaram da morte de Dario. Oi, Sargon. Lend-me o Eye of the Wanderer. Eu vou adicionar o informação que eu tenho gleanido sobre essa área. Oi, Sargon. Você está gostando dos arquivos sagrados? Os textos mais antigos são colocados dentro. Matos, ciências e mapas de todo o mundo. Meu objetivo é ler tudo. Eu confio que você vai. Mais uma novidade nesse jogo. Esses fantasminhas que apareceram aí. O jogo virou Ghostbusters agora. Não tinham aparecido ainda esses fantasminhas. Então, continuando a história. Se eu não me engano, eu ouvi em algum momento alguém falar que Dario faleceu faz 30 anos. Se no momento onde nós estamos agora, Dario faleceu há 30 anos. Então a gente está em meados do século... Do século 5 antes de Cristo. A gente tem muitos escritos de Heródoto sobre Dario. O Heródoto escreveu bastante também sobre o Rei Dario. É que não dá pra confiar muito em que Heródoto fala. Porque Heródoto também escrevia umas coisas que não dava pra confiar. Heródoto, ele é conhecido como o primeiro historiador. E como acontece até hoje com essa galera de história, esse pessoal mais mente do que fala a verdade. Isso acontece muito. Então não dá pra acreditar em tudo que Heródoto escreveu. Porque tem várias coisas que ele escreveu que não são fato. E é curioso que Heródoto escreveu sobre Dario. Só que Heródoto nem foi contemporâneo a Dario. Por pouco. Se eu não me engano, quando Dario morreu, o Rei Dario morreu, Heródoto nasceu no ano seguinte. Uma coisa assim. Se eu não me engano. Bom, mas conta a lenda. E aí nós temos os registros de Heródoto. Tem que ver certinho no que a gente pode confiar ou não. Mas conta a lenda que Dario tinha uma raiva absurda dos gregos. Conta a lenda. E por isso que ele vai atacar os gregos. Claro que ele não foi atacar à toa. Não é que ele chegou lá e foi atacar à toa. Dario acordou um dia e falou assim. Ah não. Não gosto dos gregos. Igual por tradição. Igual a gente não gostar de argentino. É tradição. Os argentinos merecem que a gente não gosta deles? Merecem. Mas é meio que uma tradição aqui no Brasil a gente não gostar de argentino. Mas acontece que os persas, eles dominavam uma certa parte ali da Grécia. Ali perto, ali no leste do mar Mediterrâneo. Aquela região ali da ilha de Chipre. Da onde vem o nome, aliás, do cobre. O nome cobre vem por causa da ilha de Chipre. E ali você tinha umas regiões que em tese eram gregas que faziam parte da Pérsia. Os persas dominavam aquela região. E os caras não estavam muito satisfeitos com os persas. Eles queriam se revoltar. E os atenienses apoiaram a revolta. Esse alquimista aí eu já encontrei vários. O cara sempre tá loucão. Vai pro saco, lazarento. Uns me atacam, outros não. Não sei porquê. Então, houve uma revolta, que é conhecida como Revolta Jônica. De onde, que em algum momento, neste período, o pessoal quis se livrar da Pérsia. E os atenienses apoiaram. E foi uma batalha extremamente complicada e tal. Só que o Dário ficou muito bravo com essa história. Ele ficou muito pé da vida com essa história. E conta a lenda. Inclusive, tem escritos de Heródoto falando sobre isso. É aquilo que eu falei. A gente não sabe o que dá pra acreditar, o que não dá pra acreditar. Conta a lenda que Dário pegava o seu arco e lançava uma flecha em direção ao céu. Que era uma flecha pra Zeus. E ele pedia pra Zeus... Eita, nós. Achei um controle remoto aqui. Que que é isso? Um lingote de damasco, hein? Lingote de damasco azul. Caraca. Metal raro com uma coloração azulada. Nossa, aí tem um monte de lenda envolvida. É ruim que eu tento contar uma história, o jogo não me deixa. Eu tenho que entrar em outra história. Quando se fala em damasco, se pensa no aço de damasco. O aço de damasco, ele é muito conhecido hoje por causa daquele padrão de linhas claras. O que que seria esse padrão de linhas claras e escuras? O aço de damasco, basicamente, ele é um aço produzido pela dobra de dois outros aços. Eu pego um aço de baixo carbono, de baixíssimo carbono, e um aço de alto carbono. E eu coloco esses dois aços, um em cima do outro. E aí eu vou dobrando, como massinha de modelar. O aço quente, ele se deforma como massinha de modelar. Então você vai dobrando, 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 e aí você fica com várias camadas intercaladas de aço mole e aço duro. O aço mole, com menos carbono, ele resiste bem ao ataque ácido. O aço duro, com mais carbono, essa fase de carbono, que a gente chama de sementita, que é um carbeto de ferro, essa fase de carbono, ela é mais atacável pelo ácido. Então, o cara pega o aço de damasco e dá um banho ácido. O ácido ataca as linhas de aço duro e não ataca as linhas de aço mole. E aí fica um padrão de linhas claras e linhas escuras, que é um padrão bonito, reconhecido no aço de damasco. Pra que que se faz essa mistura de aços? Se faz, porque você não pode usar ou só o aço mole ou só o aço duro. Porque o aço mole, ele não mantém o fio, ele perde o fio. Ele não vai ficar afiado por muito tempo. O aço duro, ele mantém o fio, mas ele é quebradiço. Se você bater contra outra espada, ele quebra. Então quando você mistura os dois, o aço duro segura o fio e o aço mole segura a trinca, pra não deixar uma trinca se propagar, pra sua espada não quebrar. A ideia é essa. Os caras, principalmente na Europa, você tinha muito conhecimento de metalurgia. Pessoal da Pérsia, algum também, tá? Mas principalmente na Europa, países nórdicos também. Mil anos atrás aí, os caras faziam umas espadas em países nórdicos que eram incríveis. Aço quase com a qualidade dos aços de hoje. Aços muito bons. Bom, existem lendas também sobre aço de damasco, de como o aço de damasco precisava ser temperado e tal. E às vezes, muitas vezes, quando se encontrava um meteorito, quando você encontra um meteorito... Porque se é um meteorito, se cai... Imagina qualquer coisa que caia do céu aqui no nosso planeta Terra. Se for de gelo, se for um pedaço de gelo, que tem muito gelo em volta aí do nosso sistema solar, ou orbitando aí pelo nosso sistema solar, Se um gelo cai na Terra, o normal é ele se desfazer na entrada aqui na atmosfera do nosso planeta. Quando ele consegue resistir e cai na Terra, o meteorito, é muito normal ele ser feito de ferro e níquel. Ferro e níquel é muito abundante no universo, porque grande parte das estrelas consegue... Uma boa parte das estrelas, em certo momento, consegue infundir ferro e níquel. Ferro e níquel são metais relativamente... Muito relativamente, aí pelo amor de Deus. Relativamente fáceis de se produzir em estrelas. Se produzir um tungstênio, se produzir um ouro... O ouro, o ouro acreditava que se produzia uma pena luminescente. Já encontrei essa pena luminescente. O ouro, até relativo pouco tempo atrás, acreditava-se que se precisava de uma supernova. Você precisava da energia de uma supernova para se fazer o ouro. Descobriu-se que uma supernova não tem energia suficiente para produzir ouro. Para produzir o átomo de ouro. Você precisa de uma estrela de nêutrons. Para você conseguir produzir o ouro. Cálculos mais recentes mostram isso. Mas o ferro e o níquel é relativamente fácil. Então, entre os metais, você tem uma abundância relativamente grande de ferro e níquel. E quando cai um meteorito... Porque você obtém... Imagina, a gente está falando aqui no jogo, talvez, de século V a.C. Meados do século V a.C. Produzir aço nessa época... Aço. Não estou falando ferro fundido. Aço. Produzir aço nessa época não era fácil. Se você achava um já pronto, caído de um meteorito... Pô, você usava ele. Você usava já ele. Aço com o níquel, então, nem pensar. E aí, quando cai um meteorito... Muitas vezes, o meteorito era de ferro e níquel. E o níquel, ele dá propriedades muito boas para o aço. Ele, por exemplo, dá uma ductibilidade muito grande a frio no aço. Então, o cara que estiver lutando em um lugar muito frio, menos 10, menos 20 graus abaixo de zero, onde o aço se torna muito frágil, com o níquel, não. Você bota níquel no aço, o aço não fica frágil nem a menos 200 graus Celsius. E eu estou falando porque eu testei. Não é que me contaram. Eu testei. Então, o níquel dá propriedades muito boas. Além do mais, ele interfere na coloração da oxidação. Então, você vai temperar o teu aço, depois, forma uma camada oxidada. E com o níquel, ele pode dar uma coloração azulada. Então, surgem essas lendas de aço de damasco azulado, como a gente encontrou aqui agora há pouco. Surgem lendas como a da Joyuz. Joyuz é equivalente a... Ô, meu Deus, como é que chama a espada? A espada do rei Arthur, a... Ô, meu Deus, esqueci o nome da espada. A Excalibur. Então, a Excalibur era a espada... A espada do rei inglês. A Joyuz era a espada do rei francês, a espada do rei Carlos Magno. Ele tinha a Joyuz, que brilhava colorido e tal. E talvez essas histórias tenham um fundo de verdade. Talvez tenham um fundo de verdade aí nessas histórias. Bom, voltando, porque o jogo me aparece cada hora com uma coisa aqui, eu não consigo terminar de contar as histórias. Voltando pra história de Dário, do rei Dário. Então, conta a história que o rei Dário era muito pé da vida. Por quê? Porque os gregos ajudaram a revolta. O rei Dário já chegou, já virou rei, já numa situação complicada. Onde ele já teve que guerrear com uma galera pelo poder. Aí a situação dele já não tá fácil. Os atenienses vão lá, claro. Que você que é inimigo, você vai esperar o mau momento do seu inimigo. Você que é atacar, você vai esperar o mau momento. E no mau momento, o cara já tá pé da vida. Aí você vai lá, os atenienses do caso, ajudam uma revolta. Ajudam uma revolta. Conhecida como a Revolta Jônica. Olha aí, falei do rei Dário, olha aí. Dividiu a terra em províncias, conhecido como Satrapias. E bababá, quem quiser, pausa o vídeo aí pra ler todo. Então, estamos falando desse rei aí, do rei Dários. Então, essa revolta que ficou conhecida como Revolta Jônica, o rei Dários ficou muito bravo. Aí tem essa história que Heródoto conta, vai saber se é verdade ou não, que ele lançava uma flecha para o céu. Cidade alta, onde eu queria chegar, finalmente, a oeste. O príncipe sequestrado. Eita nóis, eita nóis! São os fantasmas aí. Que que é não? É uns urubus aí. Tô vendo as asas lá atrás, uma asa gigantesca lá atrás. Parece uma estátua super gigantesca. O que será que é aquilo ali? São árpias? Que diabo que é isso aí? Então, conta essa história que o rei Dários lançava uma flecha para o céu e pedia para Zeus, para ele acabar com os atenienses. E conta a história também, né? Aí a gente tem que pesquisar mais e tal, para saber o que é verdade ou não, do que Heródoto escreveu. Conta a história que o rei Dário pegou um de seus servos e esse servo tinha a obrigação de lembrar para ele, todos os dias, sobre os atenienses. Era uma obrigação desse servo. Esse servo, três vezes por dia, todos os dias, ele tinha que chegar para o rei Dários e falar assim, ó, rei Dários, não se esqueça dos atenienses. Aí de manhã ele falava, aí chegava a tarde, o servo passava, rei Dários, não se esqueça dos atenienses. Aí à noite, o servo passava de novo, ô rei Dários, tudo bom? O senhor está bem? Vai dormir já? Legal, boa noite. Não esqueça dos atenienses, tá? Aí, por mais que ele estivesse esquecendo dos atenienses e até não mais revoltado, ele já estava irritado com o servo. Três vezes por dia, todo dia, enchendo o saco e falou, meu, vou matar logo esses atenienses, só para esse servo parar de me encher o saco. Não posso voltar atrás, que eu sou rei, né? A palavra de rei não volta atrás. Eu vou ter que dar um jeito nesses caras. E realmente Dário, ele vai atrás dos atenienses. Ele vai começar a primeira batalha contra os gregos, ele vai começar uma batalha ali com os gregos, que é uma campanha que ela vai terminar com a histórica e absurdamente conhecida Batalha de Maratona. Quando tem uma corrida, acho que é 42 quilômetros e pouco, sei lá quanto que é, é coisa pra caramba, eu não tinha nem coragem. Eu, por incrível que pareça, eu já corri faz tempo pra caramba, né? Tinha forma física, boa. Eu já corri a São Silvestre. Agora, maratona, gente, correr uma maratona 42 quilômetros, se falar para eu fazer 42 quilômetros de carro, eu estou com preguiça. Imagina a pé, correr 42 quilômetros. Então, a maratona, o nome maratona, existe uma cidade, existia na Grécia a cidade de maratona e tal, existe, né? A região de maratona. E o nome maratona, da corrida de maratona, vem por causa dessa região. E vem por causa de uma lenda, que é contada como história, que conta que depois da batalha de maratona, depois que os persas e Dário e os persas perderam a batalha de maratona, eles estavam ali em maratona. E aí, um comandante chamou um mensageiro, um soldado que era um mensageiro. Tem até o nome desse cara. Diz que esse cara chamava Feidipides. Era o nome desse lazarento. Bem nome grego, né? Feidipides. Aí conta a história que o comandante chegou Feidipides. Você com nome lazarento desse aí, vou chamar você mesmo. Feidipides, vem cá. Você vai lá em Atenas correndo e avisa lá que a gente ganhou a batalha, hein? Corre lá que o pessoal tá esperando, não sabe quem morreu, quem não morreu. Então vai lá e avisa que a gente ganhou essa batalha. Só que de maratona até os portões de Atenas dava 42 quilômetros. Elevador da Cidadela, desça para... Tá, elevador é pra isso, pra subir e pra descer. Então, pra chegar de onde teve a batalha até os portões atenienses, eram 42 quilômetros. E conta que o comandante falou, ó, vai lá e corre o mais rápido possível e avisa sobre a nossa vitória. E diz que esse cara realmente correu o máximo que ele podia. E diz que esse cara correu tanto, correu tanto, correu tanto, isso século V, antes de Cristo, que ele chegou, deu o aviso, chegou nos portões, deu o aviso, falou, olha, saímos vitoriosos, vencemos os persas. E ele disse isso, caiu e morreu. E ele falou, parece que do céu tem pão, e aí caiu e morreu. Conta essa história aí dele. E é contado como história, né? É contado como verdade. E aí, por causa dessa história, desta lenda, é que existe a corrida maratona, e ela tem esses 42 quilômetros aí. Depois mudaram 42 quilômetros, não sei quantos metros, por causa de outros detalhes. Aí a Inglaterra se mete no meio. Sempre que tem uma unidade, a Inglaterra gosta de entrar no meio e dificultar as coisas, não? Então isso mudou, obviamente, com o tempo, mas a corrida existe pra homenagear esse cara, que correu 42 quilômetros e morreu. Então é uma corrida, em tese, uma corrida mortal. A corrida de maratona, a maratona, que hoje a gente chama de maratona, em tese, é uma corrida mortal. Então conhecendo as histórias, sempre que você conhece a história, é claro que um jogo como esse ele fica melhor, ele fica mais interessante. E a gente acaba, de alguma forma, se localizando no tempo. Eu até acho que no meu primeiro vídeo, eu falei sobre outras datas, mas aí depois os caras falaram que o rei Darius morreu faz 30 anos. Então a gente tá aqui, imagino eu, em meados do século V. Imagino eu. Talvez apareça alguma outra informação. Lembrando que a gente não pode confiar muito nas informações de tempo aqui. Não dá pra confiar muito, porque o tempo aqui, ele é relativo, ele é pra gente também. Mas aqui no jogo, o tempo, ele é absurdamente relativo. Então tá passando diferente, muito diferente, pra pessoas diferentes. As histórias persas são muito legais, porque diferem muito das histórias europeias. Eu já falei sobre isso. Claro que as histórias persas são meio que um meio termo. Entre as histórias europeias, que eu falo em várias séries aqui no canal, quando a gente fala de mitologia greco-romana, mitologia nórdica, por exemplo, quando a gente fala de Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Syndicate, que se passa em Inglaterra, França e tal, a gente tá falando de histórias europeias. Quando eu falo de mitologia nórdica, a gente tá falando de histórias europeias também. Quando a gente fala de Immortals Fenyx Rising, na DLC, a gente fala de histórias asiáticas. Quando a gente fala de Ghost of Tsushima, a gente fala de histórias asiáticas. As histórias asiáticas, e todas essas séries eu conto sobre essas histórias, as histórias asiáticas, elas são diferentes. Os contos, as parábolas asiáticas, elas são diferentes das europeias. Eu gosto muito das histórias asiáticas. Levei tempo pra gostar, porque elas são diferentes. A história europeia, ela é muito mastigada. Ela é... Às vezes até ela é irritante nisso, porque a história, uma parábola, é pra ter ali um exemplo, uma moral da história. Muitas vezes nas histórias europeias, a moral é mastigada demais pra você. A história meio que te chama de burro, ó. Eu tô explicando isso, tá? Ó, mas se você não entendeu, é assim. Se você não entendeu de novo, é assim. Então a história europeia, ela conta história, aí ela desenha a história, aí ela explica o desenho, aí ela desenha a explicação. Então ele é muito explicado. As histórias asiáticas, e... 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 e a... como eu falei, a história persa, ela tá no meio termo, as histórias asiáticas, ela parece que nem acaba. O cara tá contando a história, e você tá esperando acabar, e ela já acabou. E você nem percebe que essa história acabou. Então, tem várias histórias... As histórias persas são legais pra você ir indo se acostumar com as histórias asiáticas. Porque a história asiática, ela explica menos, mas ela disserta muito mais. Se você for pensar, ela disserta muito mais as histórias asiáticas. Tem uma história... Outro dia eu tava falando pra vocês sobre Zaratustra, que foi um reformista religioso, persa. Então o cara, talvez tenha vivido 3.500 anos atrás, muito antigo, esse cara, esse cara precedeu Homero. Né? Provavelmente, provavelmente, o cara, né, precedeu Homero, Exíodo, etc. O cara anterior a muitas histórias aí, da mitologia greco-romana, que são muito antigas. Então ele conta a história que um dia, um dia, o Zaratustra, ele tava andando, né, tava andando e tal, não sei o que. E aí ele resolveu descansar, parar um pouquinho e dormir debaixo de uma figueira. Tava fazendo muito calor e tal. E aí ele deitou ali pra dormir, cobriu o rosto ali com o braço dele. Isso, ele tava ali deitado dormindo e veio uma víbora. E a víbora veio. Então aí já começa a história, não explica nada disso, tá? São histórias asiáticas. Quando fala da figura da víbora, a história já tá querendo te dizer alguma coisa. Igual a serpente na história do cristianismo, né? Então vem uma víbora e a víbora morde no pescoço de Zaratustra. Zaratustra dá um grito, né, de dor, né? Eita nóis, o que que é isso? E aí quando ele tira o braço do rosto, ele vê a serpente e a serpente, né, a víbora, ela tá, ela já tá fugindo, né, ela tá fugindo. E aí Zaratustra olha pra víbora, em vez de xingar e tal e não sei o quê, Zaratustra olha pra víbora e fala assim, ah, víbora, você por aqui? A invocação de Simurg. É, então ele fala, víbora, você por aqui? Pô, eu ainda nem te agradeci. Ele falou assim, muito obrigado por me acordar, que ele tava dormindo, né? Ele falou assim, muito obrigado por me acordar, eu não posso dormir muito porque meu caminho ainda é longo. Nisso, a víbora, como a víbora percebe, tem muita inteligência nessa história, mas você tem que entender, né, a inteligência da história. A víbora, ela vem, faz o mal e foge. Ela pica você, ela é venenosa, então ela vem, faz o mal e foge. Se você levanta, esbraveja, grita, ela vai continuar fugindo, ela vai embora. Como você levanta e fala, víbora, obrigado, pô, não vai embora, eu quero te agradecer, ainda bem que você me acordou, porque eu não posso ficar dormindo, o meu caminho ainda é longo. Aí a víbora para, a víbora para, ele não entendeu que eu sou o vilão dessa história. A víbora, eita, nós. Então, caraca, o bicho chegou a xiripose. A víbora, então, ela, ela para, e quando o Zaratustra fala assim, obrigado por me acordar, eu não posso ficar dormindo, porque meu caminho ainda é longo. A víbora sabe o que fez, e sabe que Zaratustra sabe o que ela fez. Então a víbora fala, ah sim, né, não por isso, só que, o seu caminho, agora é curto, porque meu veneno mata. E Zaratustra começa a dar risada. Zaratustra fala assim, curto, quando que você já viu, um dragão, morrer picado por uma serpente? Ele quer mostrar, tá, eu sou muito maior que você, você é uma serpente, mas eu sou um dragão. Então ele fala, quando é que você já viu um dragão, morrer picado por uma serpente? E aí ele ainda fala, olha, vem aqui, e pegue de volta o seu veneno, porque você não é rica, para dá-lo a mim. E a víbora volta, e sobe no pescoço do Zaratustra, e começa a lamber. E aí ele fala, Cada hora eu encontro uma figura nova e maluca aqui no jogo. Uma discussão sobre tempo aí agora. Então, a víbora, ela... Ouvindo isso, quando o Zaratustra fala Você já viu um dragão morrer picado por uma serpente? Falou, eu não vou morrer. Falou, e tem mais, tá? Você não é rica pra ficar dando o seu veneno pra qualquer um. Então, vem aqui e pega o de volta. E a víbora sobe no pescoço de Zaratustra, lambe a ferida pra pegar de volta o seu veneno. E aí, eu lembro, quando eu era criança, eu ouvi uma história, adultos estavam conversando, adultos não ficavam contando história pra criança, né? Então, você ouvia, assim, de relance na minha época. E eu lembro, não sei se era minha tia, quem que era que o pessoal tava contando uma história, que alguém tinha uma loja e uma moça, que entrou uma, entre aspas, cliente, pegou um produto e roubou. Tava um produto que tava no balcão, a cliente pegou o produto e botou na bolsa, né? Aí, quando a cliente saiu, que essa pessoa percebeu que ela tinha roubado um produto. A pessoa saiu logo atrás da cliente, se ela sai gritando, ladra, não sei o que, não sei o que, que a pessoa vai se assustar e vai sair correndo. Aí, eu lembro, eu era pequeno, eu ouvi essa história e já achei muito inteligente da parte da pessoa. Porque a pessoa saiu, viu a cliente, assim, já, vários metros na frente, e gritou o nome dela, né? Que ela tinha falado o nome, gritou o nome dela. Ô, Joana, por favor, dá uma olhada aí, se na hora que você pegou os produtos lá, se sem querer, você não pegou tal coisa e colocou na sua bolsa. Aí, a pessoa parou, né? Porque ela não tá sendo acusada de ladra, de nada. Aí, ela parou e falou, nossa, será? Falou, deixa eu ver. Aí, abriu lá a bolsa, nossa, peguei sem querer, tá aqui e tal, entendeu? E aí, eram mulheres envolvidas na ação, né? E recuperou o produto, não vai mais atender aquela pessoa, e tá tudo certo. Isso é um dos aspectos que a gente pode tirar dessa história. Outro é de você não se rebaixar em relação a quem quer te fazer o mal. Então, a pessoa vem e joga o veneno em você, destila o veneno em você. Em vez de você responder com o veneno, destilar o veneno de volta, você não. Você devolve, você retorna à pessoa com superioridade. E faz a pessoa... A pessoa já se rebaixou por si só. Mas ela tem que se rebaixar mais ainda, porque nesse caso, ela ainda volta e tem que lamber o próprio veneno que ela destilou em você. Deu pra entender? Então, as histórias, como eu falei, você pega várias histórias persas, ela é um meio termo, ela não é super explicativa, como as histórias europeias, mas também não é o absurdo das histórias asiáticas, que você fica esperando o final da história. Fala, tá, mas e aí? A princípio, parece que a história nem acabou. E aí, quem conta a história, geralmente os sábios que contam a história, olha que legal o mecanismo de... Caramba, que legal. O mecanismo de corrente ali que vai enrolando. Caramba! O mecanismo complicado assim, simples, mas que requer uma certa força ali, pra ele funcionar, mas curioso, né? É uma corrente reta ali, que vai só girando. E... Só girando ali. E fazendo um elevador, que na verdade agora é um elevador diagonal, né? Um elevador diagonal subir ou descer. Bom, fazendo aqui a minha primeira viagem rápida. Ah, por esse lado eu nem podia acessar esse refúgio aqui. Foi bom ter vindo pra cá também. Eu tô vindo pra cá, gente. Primeiro abri agora ali a parte do refúgio. Agora tá disponível pra mim, pra partir daqui, fazer viagem rápida pra qualquer lugar. Mas repara que eu tô com 819 cristais. E antes de sair correndo por aí, e lutar com um sabe-deus-quem que eu vou encontrar pela minha frente, seria bom eu melhorar o que eu puder melhorar aqui, ó. Tem lugares... Várias marcações aqui pra eu ir. Ah, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pra eu não me perder esse mapa. O ruim desse mapa é que esse mapa... Ruim não, né? Característico. O mapa é muito grande. Tava tentando lembrar onde é que era a forja de carreva. Olha aí. Aqui deixa eu ver se eu consigo gastar meu dinheiro. Porque com a velhinha lá, já não tem muito mais grande coisa pra eu fazer. Ah, também não adianta eu ficar comprando... Comprando amuleto, porque eu nem tenho mais onde pôr amuleto. Olha aqui, melhor... Ah, o controle remoto serviu pra quê? Não é um controle remoto. É um aço de damasco. Com o aço de damasco, eu pude melhorar a minha espada e posso melhorar o meu arco também. Então, além do dinheiro... Eu nem vi se precisava de dinheiro também. Acho que sim. Mas não adianta você ter só dinheiro. Você precisava... Ah, precisa de dinheiro também. Olha lá. Preciso do aço de damasco, que eu não tenho, o aço de damasco azul. Não é qualquer aço de damasco. O aço de damasco azul mais 250 pra eu poder melhorar o meu arco agora. Então, eu vou ter que achar... Eu até sei onde tem o aço de damasco, mas eu, com as habilidades que eu tenho até o momento, eu não consigo alcançar esse outro aço de damasco. Então, é importante você prestar atenção, explorar, porque nesse labirinto, você tem múltiplos caminhos. Às vezes, você quer chegar no seu objetivo, você tem um caminho reto, por baixo e por cima. E aí, você vai no caminho reto, pelo meio. Ah, ou vai por cima, sei lá. Ah, cheguei no objetivo, fácil, não tem inimigo e tal. E aí, como você chegou, você não explora os caminhos de baixo. E aí, nos caminhos de baixo, você pode encontrar o baú, você pode encontrar um aço de damasco azul. E aí, você acaba perdendo a... a oportunidade de fazer coisas importantíssimas. Porque, por exemplo, usar a sua espada, você vai usar o tempo todo. Então, melhorar a sua espada é algo muito importante. Fazer ela dar mais dano e é algo muito importante. Porque é algo que você vai usar o tempo todo. E aí, você pode melhorar a espada, melhorar o arco, melhorar equipamentos, por exemplo. Então, um amuleto... Eu tinha, a princípio, três combos. Aí, um amuleto que você pega ele e você ganha um combo extra, um quarto combo, você melhora o amuleto, você ganha um quinto combo, por exemplo. E assim por diante. Então, é importante você conseguir não só o dinheiro aqui. O dinheiro... Então, fica esperto, por exemplo, com vasos. Você vai encontrando vasos pelo caminho. Vocês viram que ali em cima tem um aço de damasco azul, né? Ali em cima, à direita, tem um aço de damasco azul. Deixa eu só treinar isso aqui. Só que ainda não consigo, ainda não tenho habilidades suficientes para chegar naquele aço de damasco. Cada nova habilidade que eu desbloquear, desbloquearei também um novo treino aqui. Já aproveita, deixa o seu like no vídeo. Não vai esquecer, hein? Clica no gostei, inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. E clica no sininho. Clica para ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Não se vai perder muita coisa legal. Deixa seu comentário aí também. Nem que seja um oi, um olá. Deixa o seu comentário aí também para que eu possa acompanhar quem está me acompanhando aqui no canal. Uma coisa curiosa é que parece que tem umas coisas que só funcionam aqui. Ó, no caso, esse combo não está funcionando nem aqui. Por exemplo, aqui o combo que eu tenho que começar é jogar o cara para cima. Ó lá, agora não foi. Eu tenho... Eita! Eu tenho que jogar o cara para cima e ele tem que subir junto. Aqui funciona, mas na hora do combate não funcionou nenhuma vez. eu jogo o cara para cima, mas o meu personagem não sobe junto. Nenhuma vez isso aconteceu. Ó aí, agora eu tenho... Eu posso jogar para cima, atacar ele várias vezes, agora até três vezes no alto. Eu já descobri que eu posso jogar para cima, atacar no alto, dar uma flechada e renovar esse combo. Agora, eu posso jogar para cima, atacar no alto e fazer um avanço para frente para continuar atacando. Agora deu certo. Caraca, é difícil, hein? Você tem que apertar o botão muito rápido aqui para isso dar certo. Olha, muito rápido. Não é fácil, não. Vocês viram que eu demorei para conseguir a primeira vez e mesmo já sabendo o que eu tenho que fazer, olha lá. Não estou conseguindo fazer. Aê, consegui, garotinho. Fascinante. Sucesso. Acabou. Então é isso aí, meus amigos, que eu queria mostrar hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não consigo pegar aquele artefato, o aço de damasco azul. Muito importante, mas não consigo pegar. Obrigado aí pelo like, pelo apoio. Fico por aqui. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.